Olá, boa noite. No ar a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer divulgou no início desta noite uma nota sobre as manifestações que aconteceram hoje pelo país. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto e de lá traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Luana. Boa noite mais uma vez. Olá, Roberto. Boa noite novamente. Boa noite também a todos que nos assistem. Pois é, na nota, o presidente Michel Temer afirmou que as manifestações políticas convocadas para esta sexta-feira ocorreram livremente em todo o país. Segundo o presidente, houve a mais ampla garantia ao direito de expressão, mesmo nas menores aglomerações. Michel Temer lamentou que pequenos grupos tenham bloqueado rodovias e avenidas para impedir o direito de ir e vir do cidadão, que acabou impossibilitado de chegar ao seu local de trabalho ou de transitar livremente. O presidente também classificou como lamentáveis fatos isolados de violência registrados ao longo do dia, assim como os graves incidentes ocorridos no Rio de Janeiro. Ainda na nota, o governo federal reafirma o compromisso com a democracia e com as instituições brasileiras e diz que o trabalho em prol da modernização da legislação nacional vai continuar com um debate amplo e franco realizado na arena adequada para essa discussão, que é o Congresso Nacional. A nota segue afirmando que, de forma ordeira e obstinada, o trabalhador brasileiro luta intensamente nos últimos meses para superar a maior recessão econômica que o país já enfrentou em sua história. A esse esforço se somam todas as ações do governo que acredita na força da unidade de nosso país para vencer a crise que herdamos e trazer o Brasil de volta aos trilhos do desenvolvimento social e do crescimento econômico. A nota é assinada pelo presidente Michel Temer. Roberto. É isso, Luana. Muito obrigado pelas informações. E a partir de agora, o cartão que ajuda famílias de baixa renda a reformar a casa é lei. O presidente Michel Temer falou sobre o assunto nesta tarde em uma rede social. O presidente destacou que famílias com renda de até R$ 2.800 vão poder acessar o benefício para reformar as residências. Temer afirmou também que o cartão faz parte das ações para recuperar a economia brasileira. De acordo com o governo, em 2017, cerca de R$ 1 bilhão serão disponibilizados para o programa que vai ser operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. A operação Dia do Trabalho da Polícia Rodoviária Federal já está nas ruas. Até a próxima segunda-feira, a fiscalização vai ser intensificada nas rodovias federais do país. O foco é combater o excesso de velocidade, embriaguez e ultrapassagens irregulares. Os detalhes com o repórter Ney Pereira. A operação vai até a meia-noite da próxima segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nos trechos com maiores números de acidentes e de crimes. Cerca de 10 mil agentes da PRF, mais de 2 mil viaturas e quase mil motos vão permanecer nas rodovias até o final da operação. Um dos focos da fiscalização são as motocicletas. Para orientar os motoristas a utilizar capacete, o uso adequado do capacete também, acender os faróis, esse tipo de fiscalização com relação a motociclistas. Outro ponto que a gente está tentando trabalhar também é o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, o uso de álcool e direção, o uso de segurança e o uso do dispositivo adequado de transporte de criança. O ministro da Saúde se reuniu com representantes de estados e municípios para discutir as prioridades do setor. Uma das decisões tomadas é de que médicos cubanos poderão ser contratados diretamente pelos municípios sem a participação do Ministério da Saúde. O ministério também vai investir 360 milhões de reais em um mutirão nacional de cirurgias. Os municípios poderão contratar médicos cubanos por convênio diretamente com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, de forma semelhante à que acontece no Mais Médicos, mas sem a interferência do governo federal. Nesse caso, os profissionais serão pagos com recursos do próprio município. A permissão foi uma das decisões tomadas na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, formada por representantes da União, dos estados e dos municípios. O ministro da Saúde explicou que cada município irá definir como fará a contratação. 1.500 prefeitos brasileiros não aderiram ao programa Mais Médicos, portanto não tem nenhum profissional na sua cidade. Agora os novos gestores querem ter médicos do Mais Médicos, mas o nosso orçamento já está votado e em andamento eu não tenho como fazer essa ampliação. Então nós estamos criando um mecanismo para que esses municípios possam acessar diretamente a OPAS e fazer o convênio trazendo os médicos e também que municípios que já têm determinado número de médicos possam ampliar. Nós vamos oferecer um modelo padrão de legislação, de suporte legislativo e um modelo padrão de contrato com a OPAS. A Comissão Tripartite também discutiu a distribuição de recursos para a realização de cirurgias eletivas, aquelas que são marcadas previamente. 360 milhões de reais estão disponíveis no orçamento do Ministério da Saúde para esses procedimentos. O governo vai determinar um prazo para que os estados organizem uma fila única. É a partir dessas filas que vai ser planejada a distribuição de recursos. Nós estamos propondo 40 dias para que os estados, municípios, se organizem em uma fila única e apresentem a fila para que nós possamos, então, definir um critério de distribuição dos recursos disponíveis para o mutirão. Também nessa reunião, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, o Certificado de País Livre da Rubéola e do Sarampo. Isso significa que nos últimos quatro anos não houve transmissão dessas doenças no território nacional e que os casos que vieram de fora do país foram controlados. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você, um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.